É o Downplay aqui direto da Brasil Game Show 2017! Pois é, o Telecine marcou presença aqui no estande da Ubisoft divulgando Assassin's Creed que tá chegando ao Telecine Play é claro que com essa ativação irada que é o desafio do faraó e pegando o gancho no Assassin's Creed a gente resolveu perguntar pros youtubers e gamers que estão aqui no evento que game que eles acham que tem tudo a ver pra virar filme e só tá faltando um empurrãozinho aí a gente escutou coisas bem legais acompanha aí enquanto eu faço esse desafio irado vem comigo! Eu acho que a franquia Far Cry apesar de serem 5 jogos com histórias diferentes War Charted é uma história muito boa do Nathan Drake que com certeza teria espaço pra virar filme Cara, eu acho que seria Zelda porque ele é um game que tem a história completa tem até um romance que todo mundo gosta e também se trabalhassem com a estética do jogo já ia ser um ótimo filme A resposta que eu ia dar é que já tá acontecendo em forma de série que é o The Witcher, né, vai virar série mas pô, tinha um plano que não foi pra frente porque o jogo não vendeu tanto que era Kane e Lynch que eram dois bandidos, dois criminosos que eram dos criadores do Hitman Cara, aqui eu daria um puta filme Rainbow Six Siege que é uma novela maravilhosa do Tom Clancy vocês tá há anos, os livros deles são anos antes de lançarem os jogos então façam é um bom jogo pra fazer um filme Cara, o primeiro jogo que me deu essa ideia e eu gostaria muito de ver até um remake ou um filme chama-se Out of This World bem antigo Boa, irado, eu joguei Era Out of This World ou Another World um dos primeiros jogos que eu enxerguei essa mídia como contador de história Eu diria o Maí um recente, acho que todo mundo deve falar ele o Less of Us que já parece um filme eu não sei se a transposição pra filme ia ficar muito boa mas se fizessem, o fato que eu estaria lá pra ver o Ducky Nucky era um jogo Ducky Nucky aí pra galera mais abrasileirada que eu jogava muito quando eu era moleque aquele cara meio Rock'n'Roll tipo um guile Rock'n'Roll 2.0 mais malvado e tal que game que você acha que tem tudo a ver com o cinema que deveria ser adaptado fala aí da tua cabeça direto Cara, eu sei que Witcher é um jogo que eu gosto muito Eu quero Witcher Também Eu ia falar Witcher também Me dá Witcher, me dá todas as feiticeiras me dá aquele universo Um jogo mais novo que é o Cuphead saiu agora que é um desenho animado meio dos anos 40, 50, 30 tipo estilo Disney muito legal eu queria ver um filme hoje em dia com esse estilo dos anos 50, 40 de desenho e da Disney né que são os melhores isso Tarantino, talvez Mais o que? Do Far Cry ou do Uncharted? Acho que do Far Cry o Far Cry tem uma questão um pouco mais de política da linha de sobrevivência acho que poderia pegar bem A gente tem um bom exemplo aí do Scorsese talvez mas eu não sei se pegaria muito a vibe dele mas o próprio Andy Bouchet que fez o Mãe eu acho que talvez esses mais que você consegue ver que ele estudou e teve peso então talvez esses Nesse em específico se a gente for pegar o Kane Lynch eu pegaria Michael Mann do Colateral do Miami Vice Novo eles iam botar o Bruce Willis como um deles mas acho que não tem a na via não cara eu não sei realmente não sei de à toa você me pegou não posso dizer mas uma atriz a gente paga pau né a Margot ouve a gente tem que pagar pau pra ela né Deusa maravilhosa eu não faço ideia de nada qualquer dúvida botem o James Cameron até um filme sobre piranhas voadoras ele fez ficar legal então James Cameron a menina a gente já sabe quem tem que ser a atriz que era que eles se inspiraram apesar que ela ta mais velha agora a Ellen Page a Ellen Page muito demais muita explosão alô galera do Downplay obrigado pelo convite e é isso é um abraço obrigado aí queria mandar um abraço pra todo mundo e parabéns pelo espaço alô galera do Downplay obrigado por terem assistido um abraço aí pra todo mundo do Telecine tamo junto é bom que dá pra galera deixar nos comentários quem conhece esse game pode deixar aí boa boa ideia faz isso muito obrigado Matheus por participar aqui com a gente dublarado do Downplay com a gente uou isso foi demais a resposta da galera também foi bem legal agora é sua vez de deixar aí nos comentários que game que você acha que tem tudo a ver pra ser adaptado no cinema aproveita também pra deixar o seu joinha e se inscrever no canal do Downplay pra não perder coberturas como essa eu to ficando sem voz mas valeu muito a pena é isso, se vê no próximo vídeo valeu galera! woohoo!